Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A Associação Comercial de TAPES realizou na tarde desta quinta-feira, 19 de janeiro, a entrega dos prêmios dos ganhadores da promoção Natal Premiado Costa Doce, onde somente no município foram distribuídos mais de 85 mil cupons. Cinco ganhadores da promoção receberam seus vale-compras no valor de mil reais, além do prêmio principal de 5 mil reais, sorteado entre todas as cidades participantes da promoção.